Qual que é seu nome? Natália Você é a mamãe do? Do Murilo E Natália, você sempre quis ser mãe? Não, eu não tinha vontade de ser mãe Na verdade eu até comentava com meu marido Que se um dia eu fosse mãe Teria que vir planejado por Deus Porque eu tipo, ah, vamos lá fazer um filho Eu não teria coragem E foi exatamente assim que aconteceu Eu fui planejado por Deus Morria de medo do parto Porque eu tinha muito medo de cirurgia Que eu não queria fazer cirurgia nenhuma E morria de medo de ter parto normal E acabou que quando eu descobri que estava grávida Meu maior sonho era ter parto normal E tive Foi normal E foi dolorido, né? Mas não era tão assustador Quanto eu imaginava que era Que era o que me travava mesmo em ser mãe Inclusive a gente está completando sete anos Sete anos? Sete anos de namoro, né? De relacionamento A gente noivou com dois anos De namoro E a gente sempre planejava o casamento Sempre aconteceu alguma coisa Quando a gente já estava planejando tudo Já estava Eu já tinha visto o vestido de noiva Já tinha visto o lugar pra poder fazer Eu descobri que estava grávida E aí não foi planejado E aí a gente adiou o casamento Porque filho é muito caro E a gente não conseguiu casar Só que ele já tinha me pedido em casamento Ele pediu o casamento três vezes já Até hoje Aí na última vez que ele pediu A gente já estava grávida E eu só vim e me mudei pra cá Porque a gente já tinha casa Já tinha casa mobiliada Só faltava mesmo o casamento Que aí a gente está esperando mais um pouquinho pra fazer Porque agora ele vai entrar, né? Com as alianças E nesse período você já estava estudando? Já estava estudando Eu entrei na faculdade em 2019 Aí vem a notícia que você estava grávida Aí vem a notícia que eu estava grávida Foi assustador, né? Porque não estava planejando Meu marido sempre trabalhou em dois empregos Então a gente não estava preparado financeiramente Pra receber uma criança Mas assim, foi alegria desde o momento que a gente descobriu Só é um susto muito grande Principalmente pra mãe, né? Pra mulher Porque muda tudo, né? Eu estava na metade da minha faculdade Eu tinha começado a trabalhar fazia pouco tempo E não tinha estrutura pra receber um bebê Então foram uns três meses, assim De muito medo e insegurança Mas que depois Deus vai acalmando o coração da gente E vai acertando as coisinhas Porque tudo que a gente tem é graças a Deus E descobri que estava grávida E foi só alegria Até hoje a gente está planejando até o outro filho já Ai, que joia Eu fui na faculdade até as 38 semanas E eu ia do plantão Eu trabalhava na Santa Casa E eu fazia madrugada Então eu fazia das 6 da tarde às 6 da manhã E de lá eu ia direto pra faculdade A barrigona desse tamanho Aí eu peguei minha licença maternidade Que foram de 90 dias Então nesse período eu fiquei em casa Estudando de casa Mas deu os três meses Ou eu tinha que voltar Ou eu tinha que trancar a faculdade E foi uma conversa que eu e o meu marido Teve muito Porque a gente não sabia como ia fazer Porque ele era muito novinho Amamentava exclusivamente em mim Então eu não podia deixar ele, né E eu também estava passando por uma fase difícil na amamentação Que eu tinha baixa produção de leite O Murilo era baixo peso Então eu tinha que deixar ele mamando Em livre demanda mesmo Pra aumentar minha produção de leite E pra ele ganhar peso Então eu não tinha opção de deixar ele em casa E não tinha com quem ficar Porque minha mãe trabalha no supermercado Ela trabalha até às 5 Ele trabalha na Santa Casa e na UPA Então eu não tenho rede de apoio A família dele não é daqui E tive que levar E aí eu fui, conversei com um amigo meu Que é esse da minha sala E esse meu amigo conversou com a minha coordenadora Pedindo a permissão E aí a Weng permitiu que eu levasse ele Então assim, no primeiro dia eu passei mal Eu fiquei com dor de barriga Eu não sabia como que ia ser recepção dos alunos Afinal de contas é um bebê Querendo ou não, atrapalha um pouco Mas na época ele não atrapalhava tanto Agora ele atrapalha muito mais Porque ele é muito ativo Então eu fiquei com muito medo E eu tinha que sair com uma mala De cuidados pra ele Pra trocar a fralda Pra fazer a mamadeira Porque ele tava mamando em mim E mamava a fórmula Com a forma de transactação Que é a sondinha Ele mama em mim Junto com a sondinha Pra aumentar a produção Então eu tinha que sair com ordem de leite Com a sonda Com a madeira Com a água térmica Com tudo Era uma mala mesmo Fora as minhas coisas Então assim, foi muito tenso E também tinha aquele tabu De amamentar em público Que eu também tinha muita vergonha Mas assim, foi Foi tão diferente A gente fica com medo do que é desconhecido Porque quando eu cheguei lá Eu fui tão bem recepcionada As pessoas ficaram tão felizes Com a presença dele E eu não tinha muita intimidade Assim com a turma Porque eu sempre fui mais reclusa Mas no primeiro momento Que eu cheguei lá Uma amiga minha A Daniela Ela já me ajudou Já foi, sabe Super prestativa Já pegou a fralda dele Vamos lá no banheiro Pra trocar a fralda dele Então foi assim Algo que eu não esperava Eu achei que eu ia ficar Sozinha Sabe? Que eu ia sofrer sozinha Mas não Todo mundo abraçou a causa Na faculdade Os professores abraçaram a causa Ele é muito querido Pela faculdade Eu acho que a faculdade Inteira conhece ele Todo dia que agora Ele tá indo pro berçário Porque eu faço estágio No período da tarde E a primeira coisa Que o pessoal pergunta É Cadê o Murilo? Por que você não trouxe o Murilo? A sala toda Acolheu muito bem Mas assim É muito desafiador Ir com o bebê Pra faculdade É muito difícil A professora Gi Ela é a coordenadora do curso Ela dava aula E ela escreveu no quarto Silêncio Se o Murilo está dormindo Porque a sala fala alto Mas assim Isso nunca me incomodou Até porque o Murilo também Gosta de bagunça Só que nessa hora Ele tava dormindo Ela já chegou Pedindo silêncio Então foi até bom Porque ela conseguiu Dar aula dela E já deixou o Murilo Inquietinho Dormindo Foi dos 3 meses Aos 10 meses Que agora ele vai fazer 11 Foi Ele vai de vez em quando Ele ainda vai comigo Pra Ueng Quando as vezes Eu acordo atrasado Porque o berçário É muito longe Aí eu penso Não dá tempo de ir pro berçário Eu vou levar ele pra essa aula E no intervalo Eu vou E levo ele pro berçário Mas aí agora Ele vai todo dia Pra escolinha Saiu da graduação E foi pro berçário E ele vai formar Ele vai formar Ele vai formar Quando a gente descobre Que tá grávida Tudo Tudo é motivo de insegurança Então no meu caso Foi O que eu vou fazer Como que eu vou terminar Meus estudos Não tem como Porque na cabeça da gente Depois que a gente vira mãe E na verdade Não é na cabeça da gente É o que a sociedade prega Depois que a gente vira mãe A gente morre Acabou A mãe não pode ser mulher Não pode ser esposa Não pode ser profissional Não pode ser estudante Na nossa cabeça Acaba que isso Vira tipo uma crença limitante Que a gente não pode fazer nada Porque a gente é muito julgada Eu sou julgada até hoje Por ter levado ele pra faculdade De pessoas que eu nunca vi Sabe Que não me conhece Que não sabe da minha rotina Não sabe da minha história Então Quando eu descobri Que tava grávida Eu achei que minha vida Ia acabar ali Jovem Eu tinha 25 anos Não tinha ainda me casado Assim né Era noiva Mas não tinha me casado Não tinha começado a minha vida Não tava na profissão que eu queria E eu achei que minha vida Ia acabar ali Muito pelo contrário Para mim O Murilo é meu combustível Porque ele que deu um gás Na minha vida Ele que pôs tudo pra frente Antes de eu engravidar Eu até falava com o Felipe Será que eu tô na profissão certa? Eu não sinto que eu tô na profissão certa Hoje meu maior sonho É ser nutricionista materno infantil E tudo por causa dele Por causa que eu vivenci isso aqui em casa E descobri uma paixão Que eu não sabia antes de ser mãe Então assim Ele veio pra tocar minha vida pra frente Porque muita gente acha que filho para a vida No nosso caso Deu muita motivação pra gente continuar nossos estudos Meu marido agora também tá querendo voltar Ele já é formado Ele é biomédico Ele tá querendo começar outra faculdade Tudo a gente pensa no futuro Do nosso família E assim Antes de ter filho Eu não tinha esse pensamento Eu vou desejar um feliz dia das mães Para todas as mamães Falar e também deixar uma mensagem Que eu nesse Agora que eu tô nesse mundo Da internet Não muito Mas assim Pego um pouco A gente é julgada por tudo Mas eu quero falar Que vocês estão fazendo um ótimo trabalho Que vocês estão dando o seu melhor Vocês estão fazendo tudo Na medida do possível A gente faz o que dá Quando dá Na hora que dá Tudo visando o bem do nosso filho Então assim Não se importunem com as críticas Que vocês vão receber Porque mãe é muito julgada E falar que vocês são muito guerreiras Porque Vem cá, Nenê Fica aqui Vocês são muito guerreiras Porque Gente Ser mãe é muito foda E a maternidade Ela é muito desafiadora Então A gente tira de letra A gente consegue E aí Obrigado.